bom dia gente nosso rezo que esteja com todos vocês um grande abraço a todos é mais uma vez aqui gente é vou fazer o início da plantação na cimenteira aqui gente ó a gente pega um pedacinho de pau é para um bolhado na ponta ou com o dedo mesmo se a gente não tiver a gente faz um buraquinho pequeno buraquinho não muito fundo nem muito raso e aqui é depois a gente vê ou com cinza um pouquinho de cinza ou de esteco mesmo o pozinho coloca só por cima só é coisa pouca e aí é ele germina todo isso se a semente estiver boa aqui gente eu tenho uma semente de tomate não é cereja é um tomate maior é não é a tomate comum e nem a tomate cereja é um tomate maior eu vou colocar aqui e marcar para ver se nasce a semente que é uma tomate que é saborosa e o fruto é maior do que a tomate cereja cereja é vou plantar ela aqui separado a gente coloca de duas a três cimentos no buraco na corinha que a gente fez essa que eu vou colocar pegar todas de três porque eu não sei se ela vai nascer talvez não só uma ou nenhuma né gente não tem certeza mas Gabriel tá aqui é o pimental eu vou vouinar semear ele não deu a cova completa esse aqui eu completo com duas de pimentão amarelinha suja a mão mesmo, não tem para onde vocês vão observar aí no vídeo eu vou estar sempre com com essa camisa de manga comprida porque o sol aqui é quente como no outro canto é eu tenho que me proteger aqui é a sementa do pimentão coisa linda né ver com uma sementinha dessa vai dar um fruto grande né gente vários frutos grandes três sementes e o que tiver mais e menos crescido a gente vem arrancar ele depois que ele tiver é germinado com quatro cinco dias para ele não tomar o nutriente do outro tem que ter cuidado gente na formiga a formiga preta carregar a semente todinha porque senão aí o trabalho vai ser em vão né a gente perde o trabalho é um trabalho pesado tem que ter todo colhado no mundo para ele nascer bem aqui tem que ter as covas certinhas aqui ó o cimental foi eliminado aqui depois vai para o lixo para deixar na natureza o repolho o repolho o repolho o repolho o repolho é que tem que ter muita semente quanto tanto semente quanto é panha de tomate de pimentão de pepino é olha a semente como é que é diferenciada do do pimentão é muito bonito né me encanta demais a parte da agricultura a parte da agricultura rende bastante a essa semente dá muito de repolho um grande abraço aí a meu compadre meu compadre é isso meu compadre e meu irmão trabalhei muito junto plantando isso aqui e colhendo e a sua família por inteiro um abraço meu compadre oi 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 de 2 a 3 um buraco que ficou muito fundo a gente vai ter a pacha e ficou muito ali tem muita paciência é muito delicado todo mundo consegue plantar e colher não tem muita dedicação mesmo água duas vezes ao dia principalmente na hora fria vamos colocar na hora quente para não escaldar o tomate acabou agora o alface o alface é mais delicado ainda é uma aparência com o cuminho o alface é muito bom eu vou começar tudo vou ter que tapar os buracos aqui ficou muito fundo aqui gente o alface a gente pode até sanear por cima e peneirar um pouco de adubo de pôr de adubo por cima que ele nasce agora tem que cobrir com o capim e aí o alface é muito bom o alface é muito bom e aí o alface é muito bom e aí e rende bastante a e aí a envelopinha do do 10 metros do avaço E aí E aí E aí Seu tomate, né? É Aí não tem tomate, não Não, tô lá Aqui tem, ó ai tem eu não coloquei tomate cacá não ai marca vai saber porque é diferente quando nascer é tem uns ai que já é repolho é essa aqui olha o tanto que sobrou ai aqui eu vou jogar aqui por cima eu vou passar aqui um adubo por cima uma peneirinha de adubo e ai eu vou só mostrar a vocês como é a coberta vai ser coberto assim olha ai espalha bastante que é para o fono pegar diretamente em cima da planta certo eu vou ter que tirar mais capim para plantar aqui eu vim com um irrigador eu faço de garrafa pet corta garrafa faço uns buracos com prego e ai fica tipo um chuveirinho água sem escavacar e sem prejudicar a semente então é isso gente um grande abraço a todos espiritoso com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau